Fala aí, Grilo aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E cara, a Konami, ela tá on fire. Ontem eu lancei o vídeo sobre... o que que era mesmo? Eu falei ontem. Sobre o estrutural de Utopia, e a Konami já anunciou mais uma coleção e eu vou estar aqui falando com vocês. Burst of Destiny. Burst era Explosão do Destino. Alguma coisa assim. E cara, Borreload! Isso aqui é rude demais, eu não vi nada. Eu vou reagir aqui junto com vocês, então vamos lá. Essa daqui, lindíssima. Esse design aqui é maravilhoso. Falou ali que vai ser um monstro ritual, eu espero que seja mais do que apenas o ritual. Vamos lá. Borreload, Riot Dragon. Ok. Level 8, dragão, ritual. Ritual, cara, dragão. Será que a gente vai ver uma junção de Drytron com Borreload? Vamos ver o efeito. Dark Dragon, 3.300, Borreload, né? Você só pode dar ritual summon dele com Heavy Trigger. Gatilho pesado. Primeiro e segundo efeito, Hard Dragon, Super Turn. Quando o seu oponente dá Special Summon e o monstro, o efeito rápido nega a Super... Caraca! Konami literalmente vai substituir o Haroldo, o Haroldo maluco lá. E se você nega a Special Summon e se você fizer, destrua. Então, destrua essa carta ou um Rocket que você controla. É... É Den, né? Então você não precisa necessariamente fazer isso. Cara, é... Ok. Esquisito. Negar Summon é bom, mas negar Special Summon só. A Konami... Eu acho que a Konami quer forçar um pouquinho isso aqui pra ser bom com o... Como que é o nome? Pra isso aqui ser bom junto com o Drytron. Se essa carta tá no seu grave, você pode trajetar um Borreload, um Rocket no seu... No seu grave também. Destrua uma carta que você controla. Ou tem na sua mão e se você... Cara, isso aqui é... Nossa, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Eu não sei até que ponto... Cara, isso aqui substitui o Stryker Dragon no combo de Dragon Link. Você pode enviar isso aqui com a Ravina, destruir alguma coisa, pegar o Recharger pra mão. É... Nossa, isso aqui meio que substitui. Porque quem acompanha o Dragon Link e o CG, inclusive eu vou postar um vídeo de gain inicial, logo logo, sobre o Dragon Link e o CG pra você entender como ele funciona. A maioria de vocês já deve saber, né? Vocês conhecem o Dragon Link. Ele é feito do Stryker Dragon, tipo, o pai, ele mesmo, pegar o Recharger, o Recharger vai reviver alguma coisa. É, pode ser um Tracer ou o Red MD e fazer coisas. Isso aqui meio que substitui isso. Você pode enviar isso aqui com a Ravina, destrói uma carta na sua mão, obviamente no seu campo, né? Pra ativar o Recharger. Ok. É útil, mas é ritual. Tem que ver o quão bom é o Heavy Trigger. Vamos continuar. Dual Wild, Dragon Effect nível 8. Ok, let's go, let's go, let's go. Você pode tributar... Ah, 2,500... Cara, eu tô bem animado, velho. Eu tô bem animado. Você já sabe, né? A maioria da pessoa do canal que acompanha aí, eu tô jogando de Dragon Link no CG aqui. Meu Deus. E aqui ele é um Roguezão máximo, ele não é meta nem de longe. Você pode tributar essa carta e trajetar dois Rocket. Com nomes diferentes do seu Grave. Despecial em defesa. Ok, ok, justo. Ah, maneiras de fazer isso aqui acontecer. Nível 8, efeito. Cara, trazer ele com Piste. Mas você pode banir essa carta do seu Grave, adicionar um Rapid Trigger ou Heavy Trigger do seu deck ou Grave pra sua mão. Ok, bom. Você só pode... You can not use... Ok, 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 ok. Esse bicho é bom, esse bicho é bom. Nossa, cara, eu tô animado demais pra testar isso aqui no Dragon Link, mano. E, obviamente, agora a Heavy Trigger, né? Você só pode... Essa carta é usada pra ritual summon de Borreload Riot Dragon. E, cara, que nome... Que nome zica, né? Mas, enfim, vamos continuar a leitura. Tribute monstros da sua mão, do seu campo. Seja 8, ok, ok. Ou, em vez de tributar, destrua monstros rockets que você controla ou tem na sua mão. E derrita o summon certo. O monstro que foi special summon não pode ser destruído por batalha com monstros que foram special do extra. E é inafetado por efeitos ativados de monstros especial summon do extra. Ah, montar nesse bicho aqui eu não acho que é uma boa ideia. Você tem maneiras de buscar isso aqui pra mão. É, infelizmente, eu acho que isso aqui ajuda muito mais a variante pura de rocket. Ajuda um pouquinho a variante pura. Principalmente esse amigo aqui. Você traz ele com Piste do Grave, descartando com Ravina. E ele revivendo duas coisas. É, basicamente, você dá um Reborn pra dar outros dois Reborn. O que é bem legal. É bem, bem legal. Abre, inclusive, abre bastante jogada de mais sincro. Porque você, nessa jogada de Piste e Striker, você vai trazer ele e reviver dois. Você usa um dos que você trouxe e um Piste, por exemplo. E faz o Quad Barrel. Aí o Quad Barrel pode reviver de novo mais dois. E aí você ainda tem o... O seu... Cara, não é interessante. Ah, não sei se isso aqui vai ser usado no Dragon Link. Porque isso aqui dá um corpo a mais no campo no combo principal do deck. Vou descartar nele com Ravina. Eu não sei o quão viável isso aqui é. Mas, cara, é interessante, no mínimo. O Heavy Trigger também é legal. Ele destrói, obviamente, né? Que a Engine do Rocket faz isso. E eu não sei também o quão relevante é. É bem forte não morrer por batalha e ser inafetado por... O ruim é que é inafetado por efeitos ativados. Inafetado por efeitos ativados. Se ele fosse inafetado por... Se você puder... Cara, a Konami tinha que lançar, por exemplo, uma coisa tipo Masterpiece, sabe? Você poder escolher um dos três tipos de cartas. E ser inafetado por efeitos ativados dessas cartas. Ia ser interessante. E o design dele é bem legal. Provavelmente vão sair mais cartas. E quando saírem eu trago o vídeo aqui pra vocês. Esse amigo aqui parece ser muito legal. Cara, eu espero muito que ele seja um Link. Pelo amor de Deus. Mais um Link 5. Nossa, se sair outro Link 5 vai ser maravilhoso, cara. Me diz aí o que vocês acham dessas cartas. Eu tô bem animado pra Burst of Destiny. Eu não imaginava que seria suporte de... 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 De Borrell. Eu acho que ninguém imaginava. Porque o Vrenz ele é o anime mais recente que a gente tem. E a Konami tá dando um Legacy suporte legal. Pras cartas em geral. Mas eu não esperava por isso. E eu tô bem, bem animado. Dragão chegando. Pessoal, vocês do TCG aí, vocês devem estar arranjando o dente de raiva. Porque... Nessa situação aqui, mais dragão pra vocês é um pouco triste, né? Mas enfim. Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí embaixo o que vocês estão achando. E cara, o algoritmo do YouTube mudou. É... O alcance do vídeo tá bem reduzido. Se vocês olharem aí, as views do canal caíram um pouquinho. Porque o algoritmo muda e quando isso acontece, o alcance é um pouco cortado. Então, não esqueça de ativar o sininho aí embaixo pra receber os vídeos. Eu tô postando com mais frequência. Certo? Então, é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Deus abençoe a todos vocês. Gryômio vazando.